Oi meus amores, como que vocês estão? A gente tudo bem com vocês? Voltamos aqui pra mais um vídeo e hoje a make vai ser uma make super fácil, uma make coringa Uma maquiagem aí pra levantar a autoestima, sabe quando a gente fala aqueles dias que a gente acorda assim bem desanimada A gente acorda naquela bed, exatamente isso, então hoje eu vou fazer uma make pra levantar quando a gente fala esses dias, né? Então hoje eu vou fazer uma maquiagem pra levantar a nossa autoestima, pra gente acordar bem, sei lá Pintar, ficar dentro de casa mesmo, arrumando a casa, enfim Tá, então a maquiagem de hoje vai ser isso E deixa eu falar uma coisa pra vocês Coloquei tanto lá no Instagram como aqui na comunidade do YouTube se vocês gostam de vinheta em vídeos Que é uma coisa que eu não tenho, vocês sabem disso Tem uns vídeos meus bem antigos aí que tem umas vinheta, mas assim, nunca fui muito fã de vinheta não Mas confesso que de uns dias pra cá eu fiquei com vontade de postar uma vinheta aí nos vídeos E aí eu perguntei pra vocês no Instagram e aqui no YouTube E muita gente voltou e a maioria disse quase 100% que queria vinheta sim no YouTube Então hoje vamos ter a vinheta, então roda a vinheta pra vocês Agora diz aí o que vocês acharam da vinheta, vocês gostaram? Porque eu amei a vinheta Então vocês decidiram e aqui está a nossa vinheta Espero que vocês gostem da vinheta, né? Então todos os vídeos agora eu vou colocar, já que vocês voltaram sim Então vai todos os vídeos vai ter vinheta sim Eu amei gente, ficou super fofa Enfim, vamos pra nossa maquiagem Vamos começar com a base Eu vou me inspirar essa base natural look com essa daqui da Ruby Rose Que é a Fios Uma é escura e a outra é clara Essa escura é a 10 E essa Fios A mãe não é a 30 Vou misturar essas duas aqui, ó Fiz a mistura, eu acho que tem um pão Vamos ver Ah, tá bom Acho que deu praticamente o tom da minha pele, né? Foi quase isso E agora a gente mistura com a esponjinha da Blue Gente, ainda ficou escuro, hein? Ainda ficou um pouco escuro Não sei se vocês estão conseguindo ver aí Mas ficou Ó, vamos lá corrigir essa base agora que a gente colocou E pra isso eu vou usar essa base aqui da Mari Maria Pra corrigir Então vou colocar um pouquinho aqui na mão, ó Eu gostei de usar essa base como corretivo Achei que ela cobre super bem Eu gostei muito, confesso pra vocês E aí eu vou usar ela como corretivo E também pra gente dar uma consertada nessa base também Vou colocar aqui, ó Levar aqui pra cima Já vou colocar aqui no olho também Ó, aqui de um lado foi Agora a gente vai para o outro lado Levar aqui pra cima, ó Ó, consertei aqui E aí eu vou pegar mais um pouquinho Pra gente dar uma consertada aqui também Em alguns pontos Vou colocar um pouquinho aqui, ó Pegar uma claredinha Também no nariz E aqui também, ó Olha só como já deu uma diferença A diferença é super grande já Então vamos lá Eu quero uma maquiagem mais clima, uma maquiagem mais coringa Uma maquiagem com a pele não tão pesada Mas também não tão leve Então eu peguei essa paletinha aqui Mostrei o vídeo pra vocês na frente E eu vou usar tanto blush Como o contorno, tá? Não contorno nem vou pesar muito O da base Que a gente já colocou Então vou só dar uma pegada aqui mesmo Ó, não vou exagerar muito Porque a base já tá fazendo isso Ou por ele praticamente, né? Então nem vou pesar Olha só Olha só nessa maquiagem Agora eu vou usar esses dois blushes Que estão aqui Da paleta mesmo Meu Deus, eu já gerei Ó, vou levar aqui pro contorno Ó, pegando aqui, ó Esses dois aqui misturam Nossa, a gente tá esfalhando muito E vou colocando aqui Muito tempo que eu não desfalei, gente Na época eu mostrei num vídeo pra vocês Que eu não tinha curtido muito ela Questão que ela não é muito forte Que ela não pega muito, sabe? Aqui é isso Agora a gente vai para o nosso pó Hoje é a mesma coisa Também não vou pesar no pó Por isso eu vou pegar só um pozinho compacto Vou passar aqui no olho Mais nada Vou pegar aqui com o pincelzinho Pincel não, com a esponjinha E vou passar só um pouquinho aqui, ó Só pra Não dar uma craquelada E aí eu vou vir com o pincelzinho Só pra eu dar uma esfumadinha aqui, ó Que eu não quero pesar nessa pele Que eu vou fazer pra vocês É isso Olha Gente, eu amei essa pele Tá muito bom Muito bom mesmo Olha isso Agora a gente vai para o nosso iluminador Ó Vou usar o iluminador Da Avon Que esse iluminador é muito lindo, gente Você pode colocar antes da base Junto com a base Depois da base Enfim Vários tipos, sabe? Ele é muito lindo Vou pegar bem pouquinho Porque ele É muito forte Ó Vou pegando de pouquinho em pouquinho Porque ele é muito forte E ele seca super rápido Então Eu prefiro colocar aqui De gotinha em gotinha E espalhando Do que depois das ervas, sabe? Vamos fazer um delinhador Eu fiz um olho aqui Fiz um delinhador deitado Que é pra um olho caído Pro olho ficar mais bonito e tudo E agora a gente vai fazer aqui Desse outro lado Minha cadeta está falhando, gente Eu acho que ela não está pegando direito, não Mas eu vou tentar aqui Mostrar pra vocês Ó Vou pegar E vou trazer pra cá Em vez de eu subir Sabe? Então, ó Pego aqui E trago pra cá Olha só Fica esse risquinho aqui E aí é só fechar Pronto, olha só Agora eu vou colocar aqui Os cílios portiços Não, obrigada Você pode colocar só O rímel também Que está muito bom Pronto Vou passar esse batom aqui Da Ruby Rose Que é a cor 361 É batom duro Batom embalo e batom líquido Vou usar o líquido Olha isso Olha isso Olha essa maquiagem Olha só Então essa é a nossa maquiagem Eu amei Olha isso Achei que ficou muito bonitinho Maquiagem mais natural Uma pele mais bonita Uma pele mais Mais clean Eu espero muito Muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Gente Contei o que vocês acharam Dessa maquiagem Vamos aí É isso Essa é a nossa maquiagem de hoje É uma maquiagem Para levantar a nossa autoestima Para a gente ficar ali de casa Enfim Fica aí ao seu critério Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você não for inscrito Dá like Comentar Dá sugestões de vídeo Vai ser muito bem-vindo Bom, é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau